O próximo tema aqui do cast é a convocação da seleção brasileira. Exatamente, a gente tem abraçado mais o Braza, né? Falar mais do Brasil aqui no Eurofoot, até porque praticamente todos os jogadores aí acabam jogando em solo europeu, muitos deles, né? E a gente teve o Fernando Diniz já fazendo a convocação de 23 atletas para duelos contra a Venezuela e Uruguai. Agora, nesse mês, duas datas Fifas muito próximas uma da outra. E, cara, que listinha curiosa, né, velho? Que listinha curiosa. Eu queria pedir para o Yuri já fazer os seus primeiros destaques aí, cara, mas basicamente ela gerou muita revolta no Twitter. Acho que duas coisas que mais chamam a atenção, pelo menos minhas, né, foram as convocações do Matheus Cunha de novo, de novo, e a do Richardson de novo. É meio inacreditável, tipo assim, o cara acabou de começar o trabalho, o Diniz já está fazendo panelinha, pô. Qual foi? Qual o sentido desse negócio aí? Tem outra coisinha ali para a gente comentar, mas acho que o que mais chamar a atenção são as nossas opções. A seleção brasileira, que já teve Ronaldo Fenômeno, que já teve Careca, que já teve Pelé, que já teve um monte de atacante brabo pra cacete, que já teve Romário, que já teve, quem mais? Que já teve Pedro Queixada, que já teve Luiz Fabiano, que já teve Fred, que já teve Adriano Imperador, que já teve, quem mais aí, Gabigol, né, que já teve, vai fazendo outra aí, Alfonso Alves, mas enfim, teve muita gente boa. Hoje a seleção brasileira tem como centroavantes. Matheus Cunha, que na temporada passada inteira fez 37 jogos e 2 gols. Um dos centroavantes da seleção brasileira é um cara que na temporada inteira passada fez 2 gols. Se somar com essa, são 43 jogos e 3 gols, 3 gols, 3 gols marcados por um atacante da seleção brasileira. E o outro, nosso querido Richardson, que é um cara que já tem histórico. Se somar a temporada passada com essa, são 35 mais 7, 42, 42 jogos e 5 gols marcados. Ou seja, se você pegar os dois centroavantes e convocares da seleção brasileira, soma o número dos dois, dá 8 gols. Aí você vê que tem um centroavante lá no Stuttgart, que tá com 10 gols na Bundesliga desta temporada. Em 5 jogos. Desta temporada, em 5 jogos. Então, meus senhores, se você tava congelado, se você tava numa... Aquelas cabines de criogênia que o cara se congela assim pra depois voltar no futuro lá. Aí você se congelou lá em 2002 com o Ronaldo Fenomeno, metendo Copacabra, Brasil ganhando Copa do Mundo, não sei o que lá. Aí você falou, irmão, vou congelar agora, tu me descongela em 2023, quer pra eu ver o que é que aconteceu, a p*** toda. Aí tu descongelou, voltou em 2023. Aí tu vê que os dois centroavantes atuais da seleção brasileira têm 8 gols da temporada passada, parece, somados, que é o mesmo número de gols que o Ronaldo Fenomeno fez só na Copa do Mundo em 2002. Só na Copa do Mundo em 2002. Então, assim, cara, é uma situação no mínimo, 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 curiosa. Eu queria... Qual que é a justificativa, assim? Qual que tu acha que... O que justifica isso na cabeça do Diniz lá e da comissão técnica? Ah, cara, quando eu pergunto, eles sempre dão o mesmo argumento. Ah, são jogadores que eu conheço a qualidade, que vão me entregar, não sei o que. E eles começam a dar um monte de marabalismo, não sei o que, papapá, papapá. Sendo que, no fundo, assim, cara, eu sou um cara que... Eu não tenho advogado, eu não tenho dinheiro pra pagar advogado e eu não quero arrumar confusão pro meu lado. Então, eu não vou falar o que é que eu penso dessas convocações, o que é que eu acho que elas são. Mas, muita gente aí sabe, muita gente aí pensa igual e muita gente aí deve entender o que é que eu quero dizer. Mas eu não vou dizer, porque... E, obviamente, já deixando claro, as opiniões do Yuri Dantas não representam as opiniões de Ourofute. Mas, eu só queria deixar claro que eu acho uma coisa e que ela tá achada, mas eu não vou externar, beleza? Mais alguma treta aí na convocação? O que que tu achou, cara? É, então, vamos passar no Manon. Alisson, show de bola, melhor goleiro brasileiro, sem dúvida alguma. Ederson, tem muito o que dizer, são os dois ali que estão sendo convocados juntos já tem, sei lá, uns seis anos. É o Lucas Perre do Botafogo, né? Na convocação passada, se eu não me engano, foi o Bento. Agora, ele chamou o Perre, que tá fazendo um campeonato excepcional pelo Botafogo. Inclusive, esse Lucas Perre, cara, é um goleiro aí pra ficar de oito, pode pintar na Europa futuramente. Especialmente, considerando que ele joga no Botafogo, né? Pode acabar pintando no Lyon, não duvido nada. Acho que tá justo os goleiros ali, não tem muito o que questionar. Aí, defensor, você tem o Bremer, da Juventus, né? Retornando, né? Na convocação passada ele não tava. O Bremer que, infelizmente, vem de uma temporada com problemas, até porque a Juventus se sentava com problemas, mas ele é um excelente zagueiro, acho que tem que estar no ciclo. Gabriel Magalhães também não tem muito o que questionar. Apesar de ser um zagueiro que eu tenho ressalvas, é um cara que costuma fazer umas besteiras aqui a colher nos jogos do Arsenal, mas ok. O Marquinhos, que tá numa fase horrível desde 2002, mas não tem muito o que fazer, é um dos melhores que a gente tem. É torcer pra ele se recuperar. O Nino do Fluminense, que tá naquela cota Fernando Diniz, né? Ele gosta de zagueiros com essa qualidade do Nino, inclusive ele vai muito bem com o Diniz do Fluminense, então ok. O Danilo, que deve de novo ser o lateral direito da Seleção Brasileira no ciclo. A gente, infelizmente, tem muita dificuldade pra revelar laterais ultimamente. Então devemos ir aí pra mais um ciclo com o Danilo, porque acaba não surgindo outro ali que toma essa posição. O Vanderson e o Caio Henrique, os dois do Mônaco, né? Especialmente o Caio Henrique fazendo uma temporada muitíssimo boa no Mônaco. Muitas assistências desde a temporada passada ele tá dando. O Renan Lodi discorda totalmente. Acho que é um loucuro o Renan Lodi ainda tá sendo chamado. Porque é um cara que, quando ele tava sendo chamado ali naquele início de ciclo da Copa 22 com o Tite, beleza. Ele fez uma temporada muito boa pela temporada em 2020, 2021. Tava bem. Só que é um cara que desde 2022 que ele não joga absolutamente nada. Agora tá no Olympique Marseille. Ele teve uma passagem pelo Nottingham Forest. Agora tá no Olympique Marseille. Não vem jogando absolutamente nada que se destaque, que faça você dizer, não, esse cara tem que estar na seleção. E aí, do nada, ele volta pra seleção brasileira. Mas beleza. Também, mais absurdo ainda do que ser convocado, ele chega lá e ser titular no lugar do que o Henrique tá jogando muito. E olha que os dois jogam na mesma liga, tá? E olha que os dois jogam na mesma liga. Dá pra você perceber muito bem quem que tá jogando mais entre os dois. Aí, meio campistas. André é outro jogador com muita confiança do Diniz no Fluminense. Também é um cara que joga muito bem, tem muita qualidade. Inclusive, a tendência é que empinte na Europa futuramente, né? Alguns jornalistas daqui do Brasil disseram que o Liverpool tentou contratar ele nesse verão. Mas ele não quis sair porque o Fluminense tá disputando a Libertadores aí. Tem chance de ser campeão, mas é um cara que pode acabar parando na Europa futuramente. Bruno Guimarães, inquestionável. Casemiro, inquestionável. Aí, aqui vem a que mais chamar atenção, né? Que é o Gerson do Flamengo. Assim, cara, o Gerson, pra mim, é um jogador muito talentoso. É um cara que eu gosto muito, né? Pô, joga no Flamengo. Eu sou flamenguista, não tenho muito o que dizer. Mas que hoje, cara, é meio incompreensível o Fernando Diniz optar por levar o Gerson. Porque é um cara que tá fazendo uma temporada muito ruim no Flamengo. Muito, muito ruim. Especialmente os flamenguistas sabem que assistem todos os jogos do time. Sabem que ele tá jogando muito mal. O Fernando Diniz justificou dizendo que, ah, é um cara que eu acompanho desde o Fluminense, que tem muita qualidade, que não sei o quê, característica de jogo, papapá, papapá. Mas, se você for olhar por meritocracia, cara, se é que isso existe na seleção brasileira, não faz nenhum sentido você pegar um jogador que tá vivendo um ano terrível no clube dele e levar pra seleção. Pode chegar lá e nem jogar. Pode ser que o Gerson tenha ido só pra ir. Sei lá, vai jogar cinco minutos, totalizando os dois jogos e olhe lá. Mas, enfim, é esquisito. Especialmente assim, porque eles estão deixando de convocar o Paquetá por causa das acusações. Mas o fato é que o Paquetá tá jogando, toda rodada tá jogando novamente no West Ham. Se ele pode jogar novamente no West Ham, por que ele não pode jogar na seleção brasileira? Sendo que o Paquetá tá voando. Pra mim não faz o menor sentido isso. Porque o clube dele, o clube dele que seria o mais prejudicado, caso o Paquetá realmente tivesse envolvido em esquema de aposta, tá escalando ele novamente pra jogar. Por que a seleção brasileira não pode jogar? Alguém me explica qual é a lógica disso? Não faz o menor sentido. A gente tá desperdiçando um dos melhores meio-campistas que a seleção brasileira tem disponível e tá levando o Gerson que tá na fase horrorosa. Rafael Veiga é outro aí que também pode ter ressalvas. Mas, enfim, é um cara que vem jogando muito bem desde, sei lá, já tem uns três anos aí que ele tá voando no Palmeiras. Então, também, vou entrar aqui muito merda. Acho que poderiam ter muitas opções. Cara, o Brasil tem muitas opções. A gente até vai falar já já, o Pedro vai falar, que teve uns caras aí que ficaram meio indignados de não terem esses chamados. Mas, enfim, agora vai pro ataque. Gabriel Jesus, pra mim, inquestionável. Um dos melhores atacantes que a seleção brasileira tem disponível. Pra mim, tem que ser chamado. Eu sei que muita gente aí tem muita birra com o Gabriel Jesus por não ter feito gols nas Copas de Mundo que disputou. Mas, pra mim, é um cara muito talentoso, muito bom, que tá jogando muito no Arsenal. Então, pra mim, não faz sentido você deixar de convocar o cara só porque ele não fez gol em Copa do Mundo. Matheus Cunha, só a gente já falou aqui, não vou repetir. O Neymar é um cara que eu acho que tem que continuar sendo convocado enquanto estiver bem pela seleção brasileira, mesmo que ele esteja jogando na Arábia Saudita. Era o que eu pensava da época do Paulinho e do Renato Augusto, que estavam jogando na China, mas quando chegavam na seleção brasileira jogavam muito bem. Então, o Neymar é o cara que mais joga bola na seleção brasileira já tem muito tempo. Enquanto ele continuar jogando muito bem, tem que continuar sendo chamado. Agora, sim, se ele começar a cair de rendimento, se começar a chegar na seleção brasileira, não render nada, não jogar nada, chega a pesar, chega sem ritmo de jogo, atrapalha o time, aí são outros 500, mesmo sendo o maior atleta da seleção brasileira. Para mim, não pode ter vaga cativa nessa situação. A Finha está tendo começo de temporada muito bom no Barcelona, tem que continuar sendo chamado. Rodrigo Vinicius Júnior, inquestionável. E aí, vem a questão. O Gabriel Martinelli não foi chamado porque está lesionado, beleza? O Gabriel Martinelli não foi chamado porque está lesionado. Só que a questão é, na primeira data FIFA com o Fernando Diniz, o Gabriel Martinelli estava convocado e ele jogou apenas 5 minutos, somando os dois jogos. Ele entrou ali 5 minutos, o Fernando Diniz parecia que, sei lá, estava com algum birra com ele, porque um dos melhores jogadores brasileiros na Europa, você botar para jogar 5 minutos, também não faz o menor sentido. Mas olhando essa convocação, a gente pensa, se o Gabriel Martinelli estivesse disponível, no lugar de quem ele ia chamar o Martinelli? Porque a sensação que dá é que o Matheus Cunha e o Richarlson estão com vaga cativa. Os dois não estão jogando nada e mesmo assim estão sendo chamados. Quem que ele ia deixar de fora para trazer o Martinelli? Porque, para mim, é inconcebível, é inconcebível um treinador da seleção brasileira não chamar o Gabriel Martinelli. É loucura, é papo de cadeia. É papo de cadeia. É para prender, alguém tem que ser preso. Levando em conta as últimas decisões do Diniz, eu estou começando a achar que esse pai ele nem vai chamar o Gabriel Martinelli, quando estiver disponível. Porque ele está com essa tara no Matheus Cunha e no Richarlson, e os outros nomes ali, Gabriel Jesus, Neymar, Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior, são caras que, pelo menos eu, não consegui enxergar ficando de fora. Então, cara, é preocupante demais essas primeiras convocações de Fernando Diniz. É muito preocupante, pensando em futuro, porque a sensação que dá é que a seleção brasileira se tornou um negócio fechado. É sempre os mesmos jogadores, de vez em quando vem um outro ali esquisitíssimo, que nem é o caso do Gerson agora, e outros caras parecem que não têm chance para brilhar, cara. Tipo, cara, o Renan Lodi já fez parte de um ciclo. Inclusive fez merda na final da Copa América 2021, todo mundo vai lembrar. Não tem jogado nada. Por que você não dá chance para o Caio Henrique, que é um cara que está jogando bem? Qual é a dificuldade que a seleção brasileira tem de ver jogadores em ascensão e colocar esses caras para jogarem? Na primeira data FIFA, o Vitor Roque estava jogando para cacete, foi chamado para a seleção olímpica. A gente perde um cara super talentoso para mandar ele para a seleção olímpica para ficar jogando com o Richarlson, com o Matheus Cunha. Cara, nada disso faz sentido para mim. Enfim, para finalizar, a única coisa que eu penso, cara, é que é difícil se empolgar com a seleção brasileira e com esse tipo de coisa que anda acontecendo. É, cara, eu não sei, né? Não assisto muitos jogos no Brasileirão, mas me parece que tinha que tentar... Tipo assim, olha só, o Marcos Leonardo gosta do Santos? É bom, bom jogador. Tem, assim, o Santos é uma zorra há muito tempo, mas é um cara que mesmo assim consegue se destacar. Pô, tu não acha que esse é o tipo de cara assim que... Sei lá, parece que às vezes a gente fica esperando o cara... O cara ir jogar no time, sei lá, no time italiano grande. Aí convoca. No time espanhol, no time europeu. Aí, assim, no dia que ele for para jogar na Inter de Milão lá, aí convoca no dia seguinte. Mas antes não dá para convocar por algum motivo, né? Não sei, velho. Pior que às vezes nem isso, porque é que, por exemplo, o cara que, inclusive, está na Inter de Milão, o Carlos Augusto. Cara, você vai me dizer que o Renan Lodge está jogando mais com o Carlos Augusto? Que vem de uma temporada muito boa no Monza, agora está na Inter. Não é titular por causa do Di Marco, que é um monstrinho. Mas é um cara que tinha totais condições de já ser chamado para ser testado, mas os caras preferem continuar insistindo em Renan Lodge. Não era melhor você já começar a fazer uma transição para a nova geração? Por exemplo, caras como o Marcos Leonardo, como o Vitor Roque, que agora está lesionado, beleza, mas quando estava disponível não foi chamado para a seleção principal. Mas fica insistindo em Matheus Punha, fica insistindo em Richardson, fica insistindo em Renan Lodge. Pô, cara, é isso que desanima. Teve alguns jogadores que ficaram meio pistolas, né? O Douglas Luiz, depois da convocação, parece que deu uma cutucada aí nessa questão de ele ter ficado de fora da lista, né? Dizendo que, nome, Douglas Luiz, nacionalidade, brasileiro, ele disse assim, né? Estado atual, tranquilo e calmo. Esse aqui me parece que é um jogador que poderia ter mais oportunidades na seleção. Depois de sair não vai ter, não. Porque se tem uma coisa que os caras da CBF são, é rancuroso. É, sempre que eu vejo... Inclusive o Gabriel Magalhães passou um bom tempo sem ser convocado, porque ele recusou uma convocação para estar com a mulher dele, que ia ter o filho dele. Só por causa disso. Sempre que eu vejo o Douglas Luiz, ele está bem, né? Mas, assim, eu, pessoalmente, eu acho que isso aqui não é um jeito de você ser convocado, tá? Você ficar chorando na rede social, acho que não pega bem e não é profissional, mesmo que o cara esteja certo, tá? Agora veio o Thaliska e botou aqui depois da convocação no Instagram dele. Eu estou começando a achar que eu não sou brasileiro, não. Ah, o Thaliska também, pelo amor de Deus, né? O Thaliska também... Tu está jogando na Arábia Saudita, meu irmão? O que que tu quer? Tinha mercado na Europa. O Thaliska jogou pra caramba no Benfica, tinha mercado na Europa. Ele escolheu... Eu estava vendo aqui o caminho de carreira dele. Ele escolheu jogar na China em 2018. Da China foi para a Arábia Saudita. Tem seis anos que ele está jogando nessas ligas. E o cara vem reclamar que não foi convocado. Ah, meu irmão, p***. Bus, pede pro Liga pro teu empresário lá. Manda ele cavar uma transferência pra ti, pra Europa, que tu tem mercado. Tu sabe que tu tem. Tinha na época do Benfica. E com certeza consegue encontrar uma vaga lá, se quiser. E aí tu reclama. Também tem jogador que vou te contar o negócio, hein? O cara está aqui reclamando como se ele fosse que tivesse feito 25 gols na última Premier League. Está de sacanagem, meu irmão. É, o Douglas Luiz eu acho que tem razão de ficar indignado. Acho que não é bacana você externar isso porque, infelizmente, ele vai ficar marcado agora. Dificilmente vai ser convocado. Mas eu acho que é um cara que merecia sim estar lá. Mas o Thaliz, cara... Pô, cara, tipo assim, se você quer dedicar a sua carreira futebolística a perseguir dinheiro, mano, eu é que não vou te criticar. Se tem uma coisa que eu gosto é de dinheiro. Cara, ele abriu mão da seleção quando ele resolveu pra China em 2018. Essa que é a parada. Ele tomou a decisão, meu irmão. Assim, o Thaliz, que é um cara que focou toda a sua carreira em jogar pra quem paga mais. O clube que ofereceu o maior salário, ele ia. E assim, tá tudo bem, cara. Ninguém vai demonizar você pra priorizar dinheiro, não. Só que se você priorizou dinheiro, você não tem direito de se sentir injustiçado na seleção brasileira. Não tem direito, tá ligado? Porque, pô, cara, tu passa os últimos seis anos da tua carreira jogando em duas ligas de nível baixíssimo. Como é que você espera que lá na seleção brasileira, que na posição do Thaliz, que é uma posição mais ofensiva, tem muita competitividade, como é que você espera que você possa se destacar? Não adianta eu ficar chorando agora. Ah, eu não sou brasileiro. Não, você é brasileiro. Só que você é um brasileiro que tá jogando em uma liga de baixo nível há vários e vários anos. Então, cara, senta e aguenta, tá ligado? Quer mudar esse cenário? Sai daí e vai jogar em algum lugar mais competitivo, em algum lugar que chame mais atenção. Até no futebol brasileiro, ele teria mais capacidade de chamar atenção do que no Salditão. Porque assim, cara, com todo carinho, a galera fala, mas o Salditão tá ficando forte. Mano, pelo amor de Deus, a maior parte do tempo, os caras tão enfrentando as defesas de pelada, velho. Cara, você vê os gols do Salditão, a galera gosta de falar da MLS, que é um nível realmente uma merda, mas você vê os gols do Salditão, mano, pelo amor de Deus, cara. É ridículo as defesas de lá. Os caras nem se esforçam. Você vê os caras, teve um gol, cara. Qual foi o jogo? Foi um jogo do Aulilau. Que o Neymar dá um passo pro Malcom. O Malcom chega pra chutar o zagueiro do outro time. Cara, ele nem se esforça, ele só faz assim, ó. Ele dá aquela viradinha assim. E ele nem faz questão de ir pra frente da bola. Então, cara, desculpa, cara. Mas você se destacar, meter gol aí, não é parâmetro pra nada. É, falaram assim, ah, mas o Thaliska é goleador. Não, abri até a lista aqui pra ver quantos gols o Thaliska tem no ano. 14 gols, muito bom. Mas também tem uma porrada de brasileiro aqui fazendo gol na Liga da Bélgica, na Liga da China, na Liga dos Emirados Árabes. O Romarinho tem o mesmo número de gols que o Thaliska no ano. E aí? Bora convocar os dois, então. A dupla de ataque tá formada. Tá de sacanagem. Mas enfim, tá aí a convocação da Solução Brasileira. Alguma última questão pra falar, Yuri, sobre isso? É, sobre o Gerson, vale pontuar que o Gerson deu uma bifa no Varela, lá no treino do Flamengo, que o Varela é uruguaio. E o Brasil vai enfrentar o Uruguai. Então pode ser que tenha sido um motivo aí, né? Que o Fernando Diniz, ele pensou, pô, é um cara que tem muita experiência em agredir uruguaios, né? Então caso a gente precise disso, é bom ter esse cara aqui disponível. Então é uma possibilidade aí do Fernandes Diniz ter levado o Gerson. Então tá, velho. Tiquinho Soares. Cara, o Tiquinho Soares, ele, junto com o Botafogo, ele tá na fase ruim agora. Eu acho que, assim, se fosse algum tempinho atrás, poderia ser não considerável. Com certeza, assim, não tenho a menor dúvida que hoje eu preferia o Tiquinho Soares na seleção do que o Matheus Cunha. Mas, hoje, ele de fato não vive um bom momento. Mas mesmo assim, o Tiquinho Soares em mau momento, eu ainda preferia do que o Matheus Cunha, cara. Pra mim, a convocação do Matheus Cunha, acho que é o maior absurdo que eu vejo na seleção brasileira em muito tempo. Em muito, 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 muito tempo, cara. Acho que isso aí é um negócio que vai ficar marcado pra mim como estranho. Estranho pra usar a palavra, mas de boa. Show de bola.